Música Esse investimento ele é de forma geral para todo o estado, mas a gente tem um carinho muito especial com o Jundiaí porque a parceria aqui entre o estado e o município é muito forte e a cidade precisa muito. Nós estamos muito felizes que o governador Otacílio de Feitas imprimiu essa marca, que o Derrite está conseguindo implementar no estado como um todo. Esse investimento ele ressalta a segurança pública e o desenvolvimento econômico. São cinco viaturas novas aqui para a nossa região, trazendo muito mais segurança para toda a população, que são as pessoas que a gente quer proteger. O Corpo de Bombeiros é uma instituição muito forte, tem um poder muito grande perante a nossa sociedade, até pelo papel que ele exerce. Nossa sociedade acredita muito na corporação e esse investimento que o nosso Derrite, o secretário Derrite, traz aqui hoje é muito importante.